E por falar em Beatriz Benedetti, olha ela aí, dividindo tela comigo, porque ela está chegando para trazer os destaques do portal RCN67. Calma, antes, tem uma pergunta para a senhorita. Quanto tempo você perde na rede social? Muito. Perdo bastante tempo na rede social. Eu estou melhorando agora, mas sempre final de semana é onde a gente perde mais tempo, Israel. Qual rede social é melhor para você? Instagram. Eu uso muito Instagram, mas eu uso uma rede social, pode-se dizer assim, que poucas pessoas perdem muito tempo nela, que é o Pinterest. E eu perco muito tempo no Pinterest só vendo foto bonita, vendo coisa legal, só vendo paisagem, vendo uns cafés. Sempre estou lá. Eu olhei para cá porque uma outra pessoa também disse que usa. Aham, eu sei. Você usa. Bom, Beatriz, já falamos de rede social, já falamos já de Instagram, que também é do meu amigo Marques Zuckenberg. Vamos falar de portal RCN67. Destaques, inclusive, hoje do mundo esportivo, é isso mesmo? Isso mesmo. Lembra que a gente falou que a cultura é a minha editoria favorita. E agora a gente está falando da sua, que é o esporte, Israel. Então, a gente está no nosso primeiro destaque do portal RCN67. A Secretaria Municipal de Esporte, a Sejuvel, abriu o prazo de matrículas para crianças, adolescentes e adultos participarem das escolinhas esportivas oferecidas aqui em Três Lagoas. As modalidades infantos e juvenis são basquete masculino, basquete feminino, capoeira, futsal, futebol de campo, handball, vôlei de praia, vôlei e também tênis de mesa. Mas não é só para as crianças e adolescentes, não. Os adultos também podem participar. Tem vagas para treino funcional e vôlei adaptado para a melhor idade. No caso do jiu-jitsu, que é o foco principal dessa matéria, em parceria com uma academia, a Sejuvel está oferecendo 40 vagas para as aulas de jiu-jitsu. Podem participar crianças e adolescentes de 6 até 15 anos de idade. Então, se você se interessou por essa ou pelas outras modalidades, para fazer a inscrição é só ir na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esportes, Cacilda Acre Rocha. Então, para mais informações, mais destaques sobre esporte e mais informações sobre essas modalidades, é só acessar o nosso portal de notícias RCN67, que lá tem todas as oportunidades dessa escolinha aqui de Três Lagoas, Israel. Tá certo, Bia. Então, uma oportunidade para quem gosta de artes marciais, olha aí a oportunidade sendo oferecida aí o treinamento do jiu-jitsu. Tá vendo? Bom, temos outro destaque também no portal RCN67, Bia. O segundo destaque, antes eu quero te fazer uma pergunta. Volta, 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 volta a tela aqui para mim. Tô aqui. A minha pergunta é, você já tem algum plano para os feriados agora desse primeiro semestre? Pensou em alguma coisa? Se cair durante a semana, estarei aqui no TVC agora. Se for no final de semana e não tiver plantão, que por que não dar uma esticadinha por aí? Aproveitar, não é mesmo? Então, agora sim, a gente vai para o nosso segundo destaque, que é justamente sobre isso, sobre os feriados agora, esse calendário do primeiro semestre. Então, o município terá 10 feriados e pontos facultativos nesse primeiro semestre. Israel, o decreto foi publicado no Diário Oficial do município dessa sexta-feira, estabelecendo, então, este calendário com feriados e pontos facultativos nas repartições públicas de Três Lagoas. De acordo com o decreto, somente nesse primeiro semestre, então, de 2023, os servidores terão 10 dias e meio aí de descanso. Dia 22 de fevereiro será ponto facultativo até às 13 horas, uma hora da tarde. E no período da tarde da quarta-feira de cinzas, terá expediente nas repartições públicas. Para o segundo semestre, a administração municipal ainda vai publicar um decreto, que será publicado no final de maio, para falar, então, como que vai ser esse calendário de feriados aí entre o período de julho a dezembro. Então, se você quer saber quais são esses feriados, a gente tem um calendário completo aqui embaixo dessa matéria. Não vou falar todos, que são 10 aí, tem até bastante. Mas, então, se você quer mais informações, só acessar essa matéria que está no nosso portal para ficar por dentro aí de todos os dias e poder, às vezes, ter um programinha diferente, marcar uma viagem ou curtir aqui em alguma programação em Três Lagoas mesmo, Israel. Tá certo, Bia. Obrigado pela sua participação. Ah, eu estava me esquecendo. A senhora prometeu aí dicas de filme e também de série. E antes de passar para você a fala, você já assistiu já uma série, naquela famosa stream lá de filmes, chamado Garota na Pista? Não assisti, Israel. Se você, para quem é do mundo do jornalismo, do jornalismo investigativo, vale a pena, hein? Já ficou com essa dica maravilhosa aqui que você deu para a gente. Mas eu estou com duas dicas aqui, uma de série e uma de filme. Você quer as duas? Você quer qual que você quer? Filme. Filme. Então, vamos lá. Está em cartaz um filme agora de terror. Olha só, diferente. É isso. Você gosta de filme de terror? Não. Não? Mas esse você vai ter que assistir, porque eu que estou indicando, Israel. Olha só, o filme chama Megan, está em cartaz já nos cinemas. E ele é bem diferente dos outros filmes de terror. Ele está chamando muita atenção, porque a história é falando, inclusive, de tecnologia, é muito sobre isso, viu? É uma boneca, né? Claro, é uma boneca, mas presta atenção. A programadora dessa boneca, dessa inteligência artificial, ela ficou com a guarda da sobrinha dela. Infelizmente, a irmã dela e o cunhado morreram num acidente. Ela ficou com a guarda da sobrinha e ela precisava entregar esse projeto de inteligência artificial aí para a empresa. Só que ela queria uma forma de se conectar com a sobrinha dela. Então, essa inteligência artificial, ela criou numa boneca que chama Megan. Só que por conta do pequeno prazo para entregar essa boneca, a boneca acabou ganhando vida e precisou aí se conectar com a criança e acabou fazendo de tudo para proteger a criança, inclusive aí algumas mortes. Para quem tem medo de filme de terror, vou dizer, não tem muito sangue, não tem muito pulo, muito susto, mas mexe um pouco com o psicológico por tratar justamente desse assunto que a gente está falando, que é tecnologia. Então, aí, um filme pioneiro nessa área de terror com tecnologia que assusta um pouco por esse medo de não saber o que vai acontecer com essas inteligências artificiais que estão surgindo, Israel. Então, o filme trata exatamente disso. É uma boa pedida, uma curiosidade aí para esse final de semana. Muito bem, Dona Beatriz. Obrigado pela sua participação, pela dica de filme. Segunda-feira nós nos vemos aqui com os destaques do portal RCN67. Bom final de semana. Até segunda, Israel. Bom final de semana.